Oi gente, o vídeo de hoje é aquilo que vocês amam, recebidos e comprinhas. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram os meus recebidos e as comprinhas que eu fiz no mês de agosto. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa like, se inscreve aqui no canal e bora conferir. Bom gente, vamos começar com recebidos. Recebi alguns produtos de cabelo da ProHall e um deles foi no lançamento, o lançamento foi até dia 23 no site pra venda, que é essa máscara e spray aqui, Absolute One. Gente, é uma máscara com 12 benefícios, então é super legal, assim. Eu tenho gostado muito de usar ela, eu quero testar mais pra vir contar pra vocês, mas já é um produto, assim, super cheiroso e que vale muito a pena, gente. Tem o site da marca, eu vou deixar o link aqui pra vocês, então confiram, tá? E eles também me mandaram o shampoo e condicionador e a máscara da linha Extreme Repair, que também eu já testei e gostei muito, mas vocês sabem que produto de cabelo eu gosto de testar mais vezes, pra contar pra vocês. Mas em breve eu conto, vou deixar o Insta também deles aqui pra vocês conferirem todos os produtos que eles têm. Recebi também, gente, de um site da China, um kitzinho aqui, ó, que veio com uma lente de contato, com essa case fofa de sapo, tá? Vou deixar o site aqui pra vocês. E é uma lente meio marrom. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que fica essa lente, tá? Mas ficou, tipo, assim, muito cara de gato, sabe? Tipo, gato, olhão. E vai servir muito pra eu usar no Halloween, gente, que vocês sabem que eu adoro. E aí veio esse saquinho aqui, gente, cheio de coisa fofa, ó. Veio aquelas máscaras pra colocar aqui abaixo do olho, veio aquelas tatuagens de água, veio esse papelzinho de anotação de sapinho, veio uns negocinhos de cabelo, assim, e veio esses adesivos fofos aqui, ó, que é cheio de batonzinho, esmalte, então amei. Muito obrigada, Pink Paradise. Em breve vocês vão ver aí várias maquiagens com a lente, que é babado, gente. E aí, gente, recebi de uma loja que eu sou apaixonada, vocês sabem que eu compro faz tempo, que é o Arco-Íris Cosmético. Recebi, gente, dois princesses da Macryla, que são modelos novos, ó, são assim. Um mais fininho, o outro um pouquinho maior pra esfumar. É o A36 e o A35. Então, gente, vou deixar o site também da Arco-Íris aqui. É super de confiança, é uma loja que eu compro faz muito tempo. E fiquei super feliz, mega power, ultra feliz de ter recebido, gente, esses dois produtinhos aqui. Da Arco-Íris. Gente, esse mês eu me joguei um pouquinho em coisinhas de decoração. E eu comprei, gente, esses dois cílios aqui. Sabe que tá, tipo, super em alta aí nos interesses da vida? Que é pra colocar aqui na parede. Eu já usei em alguns vídeos. É, eu não deixo essas coisas na parede, gente. Eu vou trocando a decoração aí dos vídeos. E esse daqui eu comprei numa lojinha daqui de Ribeirão. Gente, comprei esse quadrinho aqui, ó. E esses dois outros modelinhos aqui. E também, gente, uma coisa que eu queria há muito tempo eram esses tapetinhos aqui, ó, pra fazer foto. Eu comprei no site coisinhas pra foto. Gente, dá vontade de comprar tudo daquela loja. A dona me atendeu. Ela foi super fofa. Tipo, respondeu tudo. Me mandou foto com os três quadrinhos juntos pra ver como ia ficar. Então, indico muito, gente. Chegou muito rápido. Fica a dica pra vocês, tá? Gente, vou mostrar duas peças de roupa que eu comprei. Me conta se vocês querem ver mais coisas de roupa. Porque eu confesso que às vezes eu esqueço de mostrar aqui. Mas eu comprei duas t-shirts, assim, ó. Que tá super em alta. Essa da Gucci. E essa outra minha também é da Gucci, só que é com a Mini, gente. Comprei numa loja aqui de Ribeirão. Eu vou deixar o Insta também pra vocês. Se vocês quiserem conferir. Foi super baratinho. E, gente, tô apaixonada por essas camisetinhas. E, gente, quem me acompanha sabe que eu adoro os produtos da Biang. Que eu uso o Booster. E que lançou mais alguns produtos na linha deles. Que foi essa água micelária aqui, ó. Que eu corri pra comprar, gente. Porque eu tava doida pra testar. Eu vou fazer resenha dela em breve. Que vocês sabem que eu adoro trazer resenha desses produtos. Ela é bem grandona, assim. Então, fica a dica. E também comprei os dois primers, ó. Esse é o Estúdio Primer Pro Aging. Que é o mate. E esse daqui, Glow Primer Pro Aging. Tá? Eles vêm assim na caixinha, ó. Igual o Booster mesmo. Se vocês quiserem resenha, vocês me contam o que eu faço. Tá, gente? Nós, esse mês, eu confesso que... Assim, eu quase não tinha gloss, gente. Eu não tinha, tipo, dois, três. E agora tá muito em alta. Comprei tanto pra mim quanto pra cliente. Eu achei essas quatro cores da Miss Larry. Me surpreendeu muito, gente. Comprei numa lojinha aqui de Ribeirão. Quem é de Ribeirão já deve ter ido na Cris Park, que é lá no centro. Eu achei essas quatro cores lindas. Eu amei esses produtos da Miss Larry. Acho que vale super a pena. E muito bom. E também achei esse top coat, ó. Da Miss Larry, que tava, tipo, super em alta também. Que eu vi várias meninas fazendo resenha. Esse meu é na cor 1, que é esse... Esse rosinha aqui. Em breve vocês vão ver fotos aí, tá? E aí, gente? Todos os iluminadores líquidos da Ruby Rose. Tem vídeo deles mostrando como que eu aplico. As formas de aplicar aqui. Vou deixar o link pra vocês, tá? Comprei também, gente, alguns batons novos da Brutavares. Aqueles quatro últimos nudes que saíram, que foram esses. Que é o Brenda, o Raíssa, o Samara e o TT. E comprei o Letícia, que é esse aqui, gente. Que também é um nude. Que a Mi do Maria Vai, ela usou muito desse batom. E eu fiquei, tipo, o quê? Curiosa e acabei comprando esses daqui. E aí, gente, também da Ruby Rose. Esse pó aqui, que é o PC19. Que eu achei que ele ficaria um pozinho rosa. E, tipo, clarinho, sabe? Mas eu achei ele um pouco escuro. Preciso testar mais vezes. Mas não sei se vai dar certo aí, não, gente. Mas depois eu mostro pra vocês. Comprei também duas cores dos batons da Jessica May. Saíram três cores, mas eu comprei duas. Que foram esses daqui, ó. Eu comprei o Baceio Viralata, que são essas cores lindas. Vão ver se eu faço resenha, se eu tiro fotos com eles pra vocês. Eles vêm na caixinha assim, ó. Comprei no site da T-Blogs, tá? Junto com os iluminadores, esqueci de mostrar. Eu comprei esse lápis delineador aqui da Ruby Rose, gente. Que tem resenha dele aqui. Vocês não têm noção de como eu tô apaixonada por esse lápis. Ele é muito bom mesmo. De verdade. A Boticário faz aquelas promoções. Falando nisso, gente. Sempre lá no Stories eu posto quando eu tô com o link dessas promoções. E eu recebi de brinde esse SOS Reconstrução, que é uma máscara reconstrutora pros cabelos, tá? Não testei ainda, mas em breve eu vou testar. Mas fica a dica. E quem quiser esse tipo de promoção, fica lá no meu Insta. De olho no Stories, que eu sempre posto, tá? E aí, gente. Esse mês eu troquei esses negocinhos. Que é aquele popsocket. Acho que chama assim. Que é isso aqui de pôr no celular, ó. Eu troquei. Veio um branco e um preto, ó. E troquei a capinha do meu celular, que meio que já tava na hora, né, gente? Teve também esse óleo secante da Realze, que ele é super baratinho, gente. E eu acabei comprando, porque vocês sabem que eu uso isso igual água. E teve os dois últimos produtos, que são aqueles produtos que eu estava o quê? Louca pra testar, pra usar. Que são os BT Gel, que são os Gloss W Tavares, ó. Eles vêm nessa caixinha fofa aqui, ó. As duas cores aqui, ó. Clear e o Tint, que é um vermelhinho. Em breve eu vou mostrar, vocês vão ver fotos deles aí. Mas foi isso que eu comprei por mês de agosto, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!